Vida e saúde no ar com você mais uma vez. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A gente continua aqui nessa semana toda especial para as crianças. Crianças saudáveis, crianças alegres e a gente hoje vai tratar de um tema muito especial. A gente está vivendo cada vez mais longe da natureza. Você já parou para pensar? Muitas vezes a gente deixa os nossos filhos fazerem o mesmo, longe da natureza, porque a gente tem medo de que algo possa acontecer a eles ou talvez porque a gente esteja vivendo e acostumado a viver essa diferente realidade. Mas com isso a gente está abrindo mão, podemos estar abrindo mão, melhor dizendo, de muitos benefícios. Então eu quero que você aproveite o programa de hoje que vai falar sobre a criança em relação à natureza. E nessa quinta-feira tem uma proposta muito legal para você aprender a fazer uma atividade lúdica, cheia de aprendizado para os seus filhos, netos, sobrinhos, a criançada toda que convive por aí. Bora? Eu vou receber aqui uma convidada especial que vai ensinar a fazer uma atividade de corte e colagem muito legal e você vai poder fazer aí de casa também. E hoje é dia de levar as crianças para a cozinha mais uma vez. Que tal, ó, fazer esse fundi de chocolate? Uma ideia fácil, gostosa, divertida e saudável para conquistar todos os paladares, especialmente das crianças. Eu sei que você já está babando por aí, mas chama a criançada que é gostoso levar as crianças para a cozinha. Mas agora eu quero dividir um pensamento com você, mais um pensamento da escritora americana Ellen White, que escreveu, entre outras coisas, livros de educação e ela disse o seguinte nessa citação. Olha, as crianças devem especialmente estar em contato íntimo com a natureza. Em vez de se porem elas as algemas da moda, achem-se elas livres, como os cordeiros, para que brinquem a suave e amena luz solar. Parece um pensamento distante da sua realidade? Eu quero que você, nesse momento, a gente vai fazer um intervalo aqui de 30 segundos, que você confie a sua realidade, fazendo uma oração a Deus, pedindo que Ele dirija as suas estratégias, o seu cuidado para que os seus filhos, as suas crianças possam viver essa realidade mais na natureza. Bora? Em 30 segundos a gente volta com muito mais para você. Tchau, tchau.